Tá colado com o povo, é meu governador Ninguém segura um coração trabalhador É ruim correria, é ruim correria O cara trocou tem que continuar A correria não pode parar Por toda a Bahia, em todo lugar A correria não pode parar O Eletrado sabe trabalhar A correria não pode parar É treze de novo, batando pra lá A correria não pode parar E ruim, eu sei É parceiro, é ideia, é irmão, é do bem, é bobo Quero treze de novo pra governar É coração trabalhador O cara trocou tem que continuar A correria não pode parar Por toda a Bahia, em todo lugar A correria não pode parar O Eletrado sabe trabalhar A correria não pode parar É treze de novo, batando pra lá A correria não pode parar É treze A correria não pode parar